A intervenção federal pacífica, não se discute isso, será feito Zero problema quanto a isso Já está tudo pronto, já poderia ser feita a qualquer momento Eles que me informaram que o Cabeça de Ovo concordou em antecipar a diplomação do dia 19 para o dia 12 A pedido do Molusco Então o deadline para a diplomação, o deadline da diplomação sendo dia 9 O deadline da intervenção é dia 8, no máximo Segundo ponto, a intervenção será feita, e sempre será, por volta de 3 horas da manhã Não é outro horário Por quê? Porque 3 horas da manhã, até as 6 da manhã, quando o povo acorda É um tempo suficiente para que as forças militares se posicionem nos pontos estratégicos e de possíveis conflitos Esses pontos estratégicos e possíveis conflitos já está tudo mapeado no Brasil inteiro, em todas as cidades Principalmente nas capitais Então, 3 horas da manhã, mais ou menos, é que seria colocada a tropa na rua imediatamente De maneira que quando se acordasse, já estaria tudo sob controle Ah, mas ele vai anunciar as 3 da manhã? Não, ele não vai Ele deixa o decreto assinado da intervenção na noite anterior E logo de manhã, 7 ou 8 horas, pode ser anunciado em cadeia de rádio e televisão Ele não vai anunciar de madrugada De madrugada é a tomada de posição Ah, mas o... eu perguntei, os miliantes aí no rio vão descer do morro, lugares... não, não vão Justamente essa é a tomada de posição Bloqueia todos os morros, ninguém desce Como que segura? Tanque, tiro, mata É selva, é assim que funciona Então, os miliantes serão contidos, pegos de surpresa e ninguém desce o morro Estão todos lá em cima Opa, legal, hein Começou, galera Estou avisando a vocês, hein Começou, olha isso Olha o tamanho dos blindados que estão descendo aqui no Itanha-H, amigão Olha o tamanho disso Eita, sua Começou, galera Aê Obrigado Obrigada To饭 Me 번째 Me 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 Me